Você chegou bem de mansinha e entrou em minha vida Mudou a minha cabeça, me entreguei, não tive outra saída Jogou em mim todo o seu charme, me fez crer que ainda existe amor Agora estou apaixonado, você ganhou o jogo, já me conquistou Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha e você é a flor Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha que encontrou a flor Escrevi nos muros da cidade, nossos nomes dentro de um coração Fui provar o quanto eu te amo, sem ser poeta fiz essa canção Eu que sempre brinquei com amor, hoje estou vivendo em perigo Sem você eu sou só metade, só sou completo com você comigo Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha e você é a flor Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha e você é a flor Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha e você é a flor Sou dependente do seu corpo, estou carente do seu amor Sou viciado em seus beijos, sou abelha e você é a flor Sou��ti com você é a flor Sou viciado em seus beijos e você é a flor